Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Fran e vamos de mais um vídeo. Gente, a Fran tá sumidinha aqui do canal, né, gente? Ah, primeiramente, meus amores, feliz Natal, gente! Um feliz Natal reflexo de muito amor, de muita saúde, felicidade, harmonia, tudo, gente. De sabedoria, então, um feliz Natal cheio de tudo de bom pra vocês, meus amores. Bom, gente, a Fran não tá gravando os vídeos esses dias, né? Já até falei em alguns dos vídeos aqui, que eu estou passando por uma barra muito pesada. Mas, toma na fé, eu com minha família estamos com muita fé que vai dar certo. Que tudo vai se acalmar, Jesus já está abençoando, né? E essa onda, essa tempestade que nós estamos passando, eu e minha família, vai se acalmar. Porque Deus vai nos abençoar. Então, gente, não quero compartilhar agora com vocês. Mas, assim que tudo melhorar, tudo der certo, eu vou gravar um vídeo explicando o problema que nós estamos passando. O problema familiar mesmo, gente. Só peço muita oração a todos vocês, pra que Deus e Jesus venham abençoar a minha família que está passando por isso. Em especial ao meu pai, gente, tá bom? Que ele está passando por um problema de saúde aí. Mas, depois eu falo pra vocês, tá bom? E como foi o Natal de vocês? Deixa aqui nos comentários e me contam. Gente, todos os anos a gente faz a ceia de Natal, né? Eu gravo pra vocês, preparando as comidas. Gravo também a noite de Natal, né? A véspera, a entrada aí do Natal, do Ano Novo, sempre oposto. Nesse ano, pessoal, eu não gravei, né? A gente tinha se programado pra fazer aqui na minha casa, a ceia natalina. E, só que não deu, gente. Porque a gente faz uns planos, né? Mas os planos de Deus são outros. Então, eu não consegui. A gente não conseguiu fazer a ceia aqui na minha casa. Não deu certo. Ficou cada qual nas suas casas. Ai, meu Deus. Meu Deus, o celular caiu. Não, gente, para. Então, gente, cada qual nas suas casas. Eu passei aqui sozinha com a Lara e a Isabelle. Amanda e o meu esposo foram lá pra casa da mãe dele. Passaram pra lá. Amanda ainda hoje tá pra lá. Ela só vai vir lá pra quinta ou sexta-feira. Tá de fés e aí tá pra lá, né? Tem os primos, priminha dela, da idade dela. E ela gosta de ir pra lá pra estar brincando. A Isabelle e a Lara, como são menores, né? Ficam comigo. E aí, gente. As outras irmãs, cada qual ficaram nas suas casas com os seus filhos. Mas não teve ceia. A Teca, né? Que a Tereza é minha irmã. Lá do Sítio Sonho Meu, que ainda não acompanha ela no canal. Vou deixar o primeiro comentário aqui fixado. Que com certeza recebeu dela. Que ela não perde um vídeo. Beijo aí, Teca. Ela gravou, gente. Eu até coloquei aqui na minha comunidade. Isabelle, silêncio, vem, por favor. Ela gravou, é a ceia de Natal, mas não teve nada assim de música, de fuar, de alegria. Por conta desse problema que nós estamos passando. Então, foi a ceia de Natal que ela fez lá, só com as filhas e o esposo. E aí, ela gravou lá no canal dela, né? Preparando as comidas e na noite de Natal. Eu dormi foi cedo, gente. Só escutei os filhetes tocando longe à meia-noite. Mas coloquei as crianças para dormir e fui dormir. Estava também cansada, morta de sono. E aí, terminei dormindo. Não fui lá para a casa da minha sogra. Não deu para mim ir. E aí, gente... É isso aí. Se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, é pra mãe de princesa, tá bom? Eu sempre gravo histórico por lá. Gravei os presentes que as crianças receberam. Da avózinha Leda. Avózinha Leda, gente, pra quem não sabe... É uma ex-patroa minha. Que agora também eu tô indo ficar lá com ela, né? Que ela caiu e fraturou o braço. Então, ela gosta muito de mim, das minhas filhas. Aí, sempre presenteia elas, tá? Então, eu gravei lá no Instagram, nos stories. Quem quiser ver lá os presentinhos, pode conferir, tá bom? Deixa eu ver o que era outra coisa que eu ia dizer pra vocês. Não me lembro o que era outra coisa que eu ia dizer, gente. Vou pausar bem aqui enquanto eu me lembro. Ah, bom. Lembrei. Bom, gente, as minhas filhas, pessoal, eu não dei presente esse ano. Esse ano foi um ano muito abençoado pra mim, graças a Deus. Mas, meio que corrido, assim, nessa época natalina, tá? Por conta que todos os dias eu tô indo lá pra casa da vozinha Leda. E aí, ó. Não comprei presente pras crianças. Não decorei minha casa quando tem uma natalina, né? Não comprei árvore de Natal. Porque eu até tinha uma árvore de Natal aqui, gente. Mas ela era pequena. Então, nesse ano, eu não comprei árvore de Natal. Não decorei nada. E nem dei presente pra minhas filhas agora. Elas ganharam uma rede de outras pessoas. Então, é por isso que eu não gravei pra vocês, tá, gente? Porque eu tô indo pra lá quase todos os dias. Não tive tempo de estar saindo. A Amanda quer ganhar um celular. É um tênis da... Está, é? Com o meu nome já veio. Da Itá. Da Itá. Sem meu nome direito, meu Deus. Mas o tênis eu posso até dar pra Amanda. Celular, eu ainda não tô em condições de comprar celular. Porque ela tá coibida. Não, nem porque tá proibida, não. É porque... A gente mexeu em construção, né, gente? Ferrei tanto gasto. E aí comprei algumas coisinhas no cartão. Ainda hoje eu tô devendo. Ainda hoje eu tô pagando. Então, eu não tenho condição de dar celular pra Amanda agora. Então, eu já disse pra ela. Celular tá descartável esse ano. Quem sabe no próximo ano aí, com fé em Deus, eu consiga dar. E a Isabela quer brinquedo, né, Isabela? Lara brinquedo. Mas, enfim. Não comprei pra nenhuma. Esse ano não vai ter presente. Não teve presente. Quem sabe no próximo ano, com fé em Deus, eu dou coisas melhores, assim, pra minhas filhas. Porque esse ano foi muito gasto. Nenê, peraí. Ah, sim. E não decorei a casa, né? Quem me acompanha aqui no canal sabe que todo ano eu decoro a casa, mostro pra vocês. Mas nesse ano não tem. Tá bom, gente? Então, feliz Natal. Muita saúde. Muita felicidade pra vocês e a família de vocês. E que vem agora o ano novo, né? Cheio de muito amor, muita harmonia, muita saúde, muita felicidade. Saúde em primeiro, né? É, gente. Porque o resto a gente corre atrás. Mas é saúde em primeiro lugar. Então, que Jesus Cristo venha abençoar cada um de vocês. Eu, meu esposo, minhas filhas e minha família. Nos cobrindo de bênção, gente. Tá? Então, passei bem rapidinho aqui só pra desejar um feliz Natal e um próspero ano novo. Tchau, meus amores. Fiquem todos com Deus e até nos próximos vídeos. Mande beijo. Tchau, gente. A Lara já tá dormindo.